Todas essas pessoas acordaram cedinho no último sábado com um propósito, ajudar o meio ambiente e os animais marinhos. Eles vieram até o Moles da Barra de Laguna recolher o lixo que encontravam pelo caminho. Essa tem sido uma das principais causas de morte de animais marinhos por aqui, o lixo. No dia 22 deste mês foi comemorado o Dia da Água. Por isso, a Prefeitura da cidade e outras entidades se uniram para celebrar a data e realizar uma ação a fim de diminuir o impacto que o lixo causa a estes animais. Hoje aqui estamos fazendo um mutirão de limpeza, foi organizado pela Laguna Ambiental e eles convocaram a todas as instituições que têm a ver com o meio ambiente para comemorar o Dia Mundial das Águas e honrar o boto pescador aqui de Laguna, aqui do Moles. No local havia bastante lixo. Os participantes passaram a manhã inteira caminhando pelo Moles e pela orla da Praia do Mar Grosso, encontrando os mais diversos tipos de resíduos, que muitas vezes vão parar na água junto com os animais. Aqui dentro desse recipiente estão amostras de lixo que já foi encontrado dentro do estômago de animais marinhos. Vai desde plástico até anzóis de pesca e muito mais. Por isso, ações de limpeza como esta são muito importantes. Para nós que estamos envolvidos muito aqui na nossa orla, trabalhando com a fauna marinha, a gente detectou um grande aumento de mortalidade por causa do lixo, onde tem a grande quantidade de lixo. Então a gente acha que é fundamental a participação das pessoas, as pessoas se involucrarem nesses trabalhos de educação ambiental, porque colabora com o meio ambiente diretamente. Essa família mora em Laguna há cerca de um ano, e o Alisson veio junto com a esposa e o filho recolher o lixo. Além de contribuir com o meio ambiente, eles aproveitaram a oportunidade para ensinar ao pequeno Miguel a importância da reciclagem. Então a gente está aqui hoje fazendo essa coleta do lixo, e aproveitando para poder passar um pouco de educação cívica para o nosso filho, ensinando as maneiras corretas de reciclar, o que separar, e falando o tempo e duração de cada material que leva para se decompor no meio ambiente. Tantas outras coisas a gente poderia estar fazendo, mas a gente tem por costume saídas acadêmicas, digamos assim, para a educação do nosso filho, para a nossa educação também, porque tem bastante curiosidades para a gente aprender, e a gente está sempre estudando.